E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô indo fazer uma coisa, mano, que eu acho que eu nunca fiz, tá ligado? E eu vou levar aqui a Andressa junto comigo, mano, a minha personal, a minha namorada, a minha cricri, a minha, sei lá. Como que cê tá? Eu tô bem. Você tá de boa? Tô de boa. Eu tô de boa também. Ó, hoje tá rolando uma manifestação aí na rua, né? Hoje é dia 7 de setembro, é uma data da independência do Brasil, né? E parece que tá rolando tipo uma manifestação na rua. Pelo que eu dei uma pesquisada, não é só o pessoal caminhando na rua e comemorando a independência do Brasil, como muitas pessoas contra o governo Bolsonaro e muitas pessoas a favor também do Bolsonaro. Além de, parece que o pessoal ainda tá reivindicando o voto impresso, né? A volta do voto impresso e a queda do STF. Pelo menos foi isso que eu dei uma lida, foi isso que eu entendi um pouco, expliquei um pouco pra você, né? Sim. Do que eu li e eu acho que é mais ou menos isso, né? Isso aí, aham. E agora há pouco a gente ouviu um buzinaço, não foi? Nossa, tava muita buzina, muito barulho mesmo. Caminhão, carro, tava uma barulheira aqui, dava pra ouvir tudo aqui da sacada. E agora eu pensei o seguinte, falei Andressa, Andressa tava afim de ir lá, né? E mano, eu gosto de ir nesses negócios pra causar, pra fazer forduntos, sabe? E eu tive a seguinte ideia, a gente pegar e dar uma volta de carro, né? Com esse carro aqui, que chama pouca atenção, faz pouco barulho, sabe? E ir direto aonde tá rolando essa manifestação, onde tá rolando essa comemoração aí também do dia 7 de setembro, que é o dia da independência do Brasil. Será que a gente vai encontrar ainda? Será que a gente encontra? Eu acho que sim. Pode ser que sim, que até agora há pouco eles estavam buzinando. Há umas duas horas atrás tava bem mais buzinas, agora diminuiu um pouco, mas talvez... Então, pode ser, Andressa, que a região que a gente tá tenha menos buzina agora no momento. Talvez, tipo assim, talvez eles estavam passando por uma rua aqui perto, né? E agora eles estão em outro lugar, eu acho, pelo menos. Pode ser que seja isso. Pode ser que seja isso, né? Então, a gente vai sair na busca aqui. Vamos ver se a gente encontra, né, Andressa? Vamos ver se a gente encontra. E se a gente encontrar, vamos dar um rolê com o meu carro lá no meio. Vamos tentar entrar lá no meio, vamos tentar se juntar com os carros. Vamos ver como que vai ser isso aí. Já deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal pra gente tá trazendo mais vídeos igual esse. E bora lá pra mais uma aventura. Are you ready? Vamos lá. Bora. Vamos entrando aqui, rapaziada, né? Eu tenho que dar uma ligadinha aqui antes, mas eu acho que o carro deve tá até quente, porque, mano, tá muito calor, tá ligado? Aí, ó. Nem deu tempo de esfriar direito. Eu andei mais cedo e nem teve cold start. Ai, será que ainda vai fazer uma bagunça? Ah, vai ser legal. Vai ser legal, rapaziada. Bom, então agora vamos sair daqui de casa e vamos ver se a gente vai conseguir chegar lá a tempo pra pegar e encontrar tudo isso. Tomara que dê tempo, né? Tomara que dê tempo. Tomara que dê tempo, tomara que dê pra gente se divertir também e ver o que que tá rolando lá. Exatamente, vamos lá então. Galera, o negócio é o seguinte. Eu e a Andressa tá aqui na rua e a gente acabou de sair. Tamo em busca de onde que tá a aglomeração, né Andressa? Sim, só que na verdade o pessoal tá bem disperso. Beleza. Ah? Sentido a campé. Tudo que não espreca. É indo reto aqui mesmo? Ou por aqui mesmo? É, daí tu vira lá na frente e vai reto de novo. Tô perdida aqui, sou de maricá, mas tô perdida. Ah, sim, ai meu Deus. Vai nesse rumo aqui mesmo? Ah, sim. Ah, onde que tá a passeata? A passeata tava carregada e sim, a hora que eu vi, eu me senti lá pra cá. E tá lá pra cima? Tá pra lá então? Tô. Obrigada. Ah, então aí, ó. Já pegamos aí. Gente, tá lá pra do lado a passeata, a gente tá em direção errada, vamos voltar. Então vamos subir. Vamos subir, vamos subir. Vamos subir que a gente vai encontrar, hein Andressa? Eu acho que dá tempo ainda. Hã? A moça tava até comentando que se perdeu por conta da passeata que tá tendo. É, então eu acho que ali ela vai... O pessoal tá ali pra nós onde que é, hein? Agora, 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 agora eu quero saber, mano, como que eu vou passar aqui. Tá um... Tá um trânsito agora? Então, cuidado aqui pra ninguém me bater no nosso out. Vamos, vamos, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos agora é a hora. Essa é a hora, 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 essa é a hora. Vou dar a viatura lá, vai ter gente. Vou dar a viatura lá. Essa passeata aí. É lá pra cima? É lá. É lá pra cima que tá tendo. Será que é pra cima mesmo? Olha, Andressa, ele tá confiando numa pessoa... O que você tá confiando? Uma pessoa que tá perdida. Numa moça que tá perdida, vai pedir informação pra nós. Pra você ver, rapaziada, tomara que dê certo, mano. Ah, eu acho que é pra lá sim. Será? Será? Acho que é assim. Vamos indo. Vamos indo, tá ligado? Eu acho que pode ser mesmo. Tô vendo gente descendo ali Tomara rapaziada Pra chegar lá daquele jeito Só tô com medo do seguinte De ter fiscalização ali E os caras implicar com o barulho do carro Mas de resto, então que vamos Documento tá tudo certo, carro tá tudo certo Não tem muito também Só o ronco dele Que não tem muito o que fazer Esse ronco aqui Normal mano, não tem jeito Tá ligado Então, vamos ver Senão você consegue encontrar Ô Andressa, não é aqui Andressa? É aqui mesmo Andressa Vai sinaleiro Vai sinaleiro, vai tem que descer ali Andressa Ali ó, tá vindo todo mundo Gente, é aqui mesmo Tem um caminhão ali Ai, 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 vamos com os carros Gente, é aqui mesmo Que buzinação Meu Deus do céu Quanta buzina Acho que é mais pra cima ainda Não é? Vai Chegou um pouco atrasado É Chegamos um pouco atrasado Nós estivemos indo um pouco antes Tinha pego Mas, tá bom Mas é valente Nós tava tentando, rapaziada Fazer uma piruleta do Tik Tok lá Tá ligado Nossa Quase conseguiu Não vai treinar ainda Só que eu vou falar, mano Eu cansei, velho Fui tipo uma parada Que eu tenho que rodar Andressa Sim Levantar lá pra cima Mas tava levantando 64 quilos Eu fiz várias, tá ligado? Chegou uma hora pra Leandrês Umas duas, né? Você vai dar um pique-pique no seu namorado aqui E você vai continuar Minha turma pro outro lado Frente de mão Chega a puxar sozinho Chega a puxar sozinho Eu vou montar ele agora Mas o escape é original, rapaziada É com o carro berra, olha, mano B10 não tem o que fazer, mano Ai, Mike O que? Dá um soco? As duas batidas Ele dá um soco, rapaziada O R8 é muito bruto Muito seco, tá ligado? É, bruto mesmo, pensa Dependendo do jeito que se acelera o andar Aquela pancada assim, tá ligado? É umas sete já Depois vocês Provavelmente alguém vai estar contando aí No vídeo vai fazer algum comentário Dos socos que eu tô contando com a cabeça Ainda bem que é vacio Se a pessoa fosse assim, ó A misericórdia Ah, isso tava ferrado, hein? Se fosse assim, você tava ferrado A gente, a viatura que eu colo atrás Não, acho que é a hora que não vai pra Beverly's, hein? Agora é a hora que não vai pra Beverly's, hein? Eu vou até ligar a outra câmera aqui, ó Já tá ligado Você é doido, filho É aqui mesmo, rapaziada Que negócio, ó Cheio de gente aí, ó Pra todo lado, tá ligado? Naquele pique, mano Nossa, a polícia tá grudando mesmo, hein? Tá, mas se ele não ligar o giroflex, ele não me enquadra É, gente, sério Só tá com o giroflex ligado, né? Ou ele colou ali pra dar uma olhada também, né? A gente não sabe, né, Andressa? Eu acho que ele tá mais traulhando Será? Ih, agora... Agora tomou enquadro, hein, Andressa? Ah, sério? Tomou enquadro Tomou enquadro, hein? Ah, meu nome, cara Tchê, 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 hein? Gente, a gente tomou enquadro Vai tomar enquadro Mas agora eu para onde aqui? Para aqui mesmo? Nossa, gente, não sei se eles estão fazendo isso Ali Eu não sei Para mais pra frente Não sei, acho que ele quer parar Ele tá fazendo um vídeo, hein? Vou parar aqui, ó Para aqui Vou parar aqui Achei, tá vindo karma na mão, hein? Hã? Sim, a gente tá vendo Deixa eu tocar os dois, por favor Oxi Vamos descer Vamos descer, então Hum? Olha o domenamento aqui Já tomou enquadro, hein? Primeira vez Primeira vez? Se eu não vai querer mais namorar comigo, hein? Tchú, tchú, tchú Tô de máscara? Deixa o celular aí, coloca a máscara Ui Deixa o celular aí, eu falei, coloca a máscara Deixa o celular lá, coloca a máscara, eu falei Eu tô aqui, você espera Coloque o celular lá, por favor Tá no meu bolso, tá guardado Coloque o celular lá, por favor Tá, espera um pouquinho Beleza? Beleza? Deixa o celular lá, 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 deixa Vai, caiu ainda A gente caiu o ombro aí Correza aqui, né? O meu cabelo já bota esse que me tira Não, não tem negócio não Está aqui atrás, eu não desculpei Não O carro tá esse aqui A gente vai puxar aqui Vamos cá, isso aqui que eu esqueci Deixa aí Deixa lá, não, não Você vai deixar lá Vai tirar O carro vai ser prendido O carro tá aqui Filma A vontade de estar aqui Playboy Andando com um prato A minha filha é a outra Playboy Andando com um prato A minha filha é a outra Está conversando com o outro Está atragando, galera? Está atragando Olha o cara Está atragando Quando vai continuar Você vai continuar A minha filha Eu vou conversar com o pessoal Do trânsito Eu vou tomar providência Se for o caso Eu vou te prender Pela alteração da placa Dos sinais identificadores Do veículo Mas estou decidindo Sobre isso aqui Tá? Beleza? Tudo bem? Com licença Não, você não está entendendo Então você vai fazer a delegacia Você vai fazer a delegacia Não, não é? Mas isso aí vai fazer a delegacia Vai descobrir daqui a pouco Olha 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 Inclusive Aí com um lato Esses anos Já CC No placa Qualquer outra A delegacia Do lado Para o cicado Beleza? Ali Você possibilita Uma placa Devemos Para tirar Uma foto Para o ciclo Cara Pois está Beleza Olha Tipo 30 Tá fazendo boa de colocar É uma gratíssima Beleza? Beleza? Passa aqui, tá beleza? Pode trazer Tentado 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 Bota os paraxões para trás. Pessoal, aqui já tem um paraxão. Pessoal, aqui não cai errado. Tem um paraxão paraxão. E vamos lá. Não sei se vai ver aqui, mas vai perder o estado. Tem só no policial paraxão, não precisa. Gente, eu confesso para vocês, eu não esperava que acontecesse. Eu não imaginava que eu esquecer o tapa-placa ali. Mas a multa foi aplicada, né? Vamos pagar ela, afinal, eu errei. Eu deixei o tapa-placa mesmo, então não tem o que fazer. Foi um vacilo que tem suas consequências, né? A Andressa, pela primeira vez na vida, tomou um enquadro. Pela primeira vez eu tomou um enquadro. Gente, eu fiquei meio que desesperada, mas é tudo certo. Bem-vinda ao meu mundo. É muita adrenalina, é sério. E bom, rapaziada, vou fazer o seguinte, então. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima é nóis. Valeu! Fui! Fui!